A CIDADE NO BRASIL 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 que a chuva deixou e não é tão longe só é ruim e chegar por causa do acessos escuridão aí pra baixo tem um açude não dá pra ver a escuridão e já aqui não tem esse negócio de hora para ser sossegado não toda hora é uma via comum de estar de estar transitando por aqui mesmo logo e aí o pagode rolando ali vai e aí Tchau, tchau.